A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na terceira carta de João, João capítulo 1, só tem um capítulo, não é? Verso de número 2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde assim como bem vai a tua alma. Que verso profundo e maravilhoso nessa pequena carta de João. Que só tem 15 versos, mas esse verso se destaca dizendo, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde assim como bem vai a tua alma. Quero trazer para nós sete palavras importantes nesse único verso. O verso não tem sete palavras, apenas tem mais e alguma dessas palavras se repete duas vezes no verso. Mas vamos focalizar cada uma dessas palavras e junto com essas palavras conceitos importantes. Primeira palavra, amado. Amado é uma palavra que João gosta de usar, amo, amor, amado. É uma referência bem carinhosa. Só quando de fato amamos alguém devemos usar essa palavra. E que esse amor seja sincero, que esse amor seja fervoroso, que ao expressar ou chamar alguém de amado, que mostre esse carinho profundo do amor. Então a primeira palavra importante, amado. O amor é a maior de todas as virtudes da Bíblia. Se nós não tivermos amor, não adianta falar em língua, profetizar, conhecer todos os mistérios, toda a ciência, ter fé de transportar montes. Se faltar o amor, faltou tudo. Portanto, amado é uma primeira expressão linda, maravilhosa, a quem devemos dirigir quando de fato amamos alguém. Segunda coisa, desejo. Quais são os nossos desejos? Nesse caso aqui específico, ele desejava que o amado, a quem João está se referindo, que é Gaio, que ele escreve também no verso 1, amado Gaio, e agora ele repete, amado de novo, desejo que te vá bem, desejo que te vá bem. Que desejo maravilhoso. Tem gente que às vezes deseja o mal para o outro. Não, João. João aqui deseja e deseja o bem. E o bem é a terceira palavra. Bem. Como é bom estarmos bem. A palavra bem, por exemplo, repete aqui duas vezes. Bem em todas as coisas e bem vai à tua alma. Então, bem quer dizer o bem, não o mal. E nós sempre devemos desejar o que é bom, o que é bem para as pessoas. Quem deseja o bem para os outros acaba também recebendo o bem para si. Mas quem deseja o mal para os outros acaba vindo mal para si. Então, deseje, deseje sim o bem. Amado, desejo, bem, bem. Coisas boas, coisas de bem. Quarta coisa, em todas as coisas. Todas as coisas. Ah, não envolve apenas um bem-estar, porque às vezes tem gente que está bem, até de saúde, que é uma das coisas que ele vai mencionar aqui, mas está mal financeiramente. Está bem, às vezes, num relacionamento, mas está mal de saúde. Mas aqui, ele desejava que fosse bem todas as coisas. Todas as coisas envolvem todas as áreas da vida. A vida na área emocional, na vida na área financeira, na vida da área de saúde. Em todos os aspectos da vida, é bom que nós estejamos bem. Bem em todas as coisas. Então, amado, primeira palavra. Segundo, desejo. Terceiro, bem. Quarto, todas as coisas. Que abrangência maravilhosa. E que tenha. Verso 2, é a quinta palavra que eu quero mencionar ainda. Tenha. O que nós devemos ter? Não é? Às vezes é importante ser, mas há momentos que temos que ter. Nesse caso aqui, ter saúde. Saúde. Essa é uma riqueza. Muita gente acha que só o dinheiro é riqueza. Mas cuidado com a tua saúde. Cuide dela. Seja saudável. E há uma grande diferença em não ser doente e ser saudável. Tem gente que não é doente, mas também não quer dizer que é saudável. Ser saudável, ter saúde, é ter força e energia para fazer o que você necessita. Saúde. Uma das riquezas. Tem gente que no início da vida troca a saúde dele pelo dinheiro. Mas quando fica velho, vai trocar o dinheiro de volta pela saúde. Com saúde nós podemos fazer tudo. Sem saúde não podemos fazer nada. Tenha saúde. E a última palavra, a palavra importantíssima, alma. Alma vem do grego, de psique. A alma é a nossa psique, a nossa psicologia, a nossa psiquiatria. Tudo tem a ver com a nossa alma. E principalmente, o que se perde é a alma da pessoa. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Pense na sua alma. Como está a sua alma? Aonde sua alma passará a eternidade? O corpo morre, mas a alma segue adiante. Enquanto estamos nesse corpo, tenhamos saúde. Mas para a vida eterna, que a nossa alma possa ir bem. Bem ao encontro do nosso amado Jesus. Que Deus te abençoe, que você medite nesse pequeno verso. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como o bem vai a tua alma. Sete palavras importantes. Primeiro, amado. Segundo, desejo. Terceiro, bem. Quarto, todas as coisas. Quinto, tenha. Tenha. Sexto, saúde. Sétimo, alma. Pense nisso. Deus te abençoe no dia de hoje. E acione o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. O seu canal da Bíblia. Subscreva. Clique no playlist. Ali você encontra as pastas. De dificuldades bíblicas. Curiosidades bíblicas. Lições em escola dominical. Aulas de teologia. Tudo que tem a ver com a Bíblia. Comentário bíblico. A Bíblia lida pra você. PR Eugênio Piacentini. O seu canal da Bíblia. Deus te abençoe. E amanhã voltamos com mais um verso pra você. Um versículo por dia.